Então vamos lá. Fala galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, para mais um TV Aquarismo Jumbo Live, dessa vez o Live 2, com o nosso grande convidado Flávio Seabra, esse cara que você conhece mesmo do aquarismo em casa. A gente vai mostrar o tanque dele e, cara, todas as perguntas a gente vai tirar tudo, beleza? Você está chegando aqui agora, se inscreve no canal Aquarismo Jumbo, assina o sininho de notificações se você curte montagem de Jumbo, curte aquário de Jumbo, você tem que estar com a gente, tem que estar ligado aqui, beleza? Essa Live está sendo feita pelo Instagram para se a gente colocar no YouTube. Então a primeira coisa é que eu quero agradecer a todo mundo do Instagram que está prestigiando a Live, prestigiou quando a gente fez ao vivo, está prestigiando, estão assistindo agora e vão assistir de novo também no YouTube para ver qual é o formato final, como é que vai ficar essa Live, beleza? Então chega de bate-papo, vamos chamar aqui o nosso convidado aqui, só um minutinho, vamos chamar aqui, a gente está fazendo, é ao vivo, chamando aqui o novo Seabra. Vamos ver aqui, o Flavão vai entrar. Já está online aí, ó. Grande Paulão, fala meu amigo. Fala meu amigo Flávio, tudo bom? Tudo maravilha e você, cara? Maravilha, você é o convidado de honra aí agora, por gentileza, fazer as suas honras aí, eu vou pedir para você se apresentar para a galera aí do TV Aquarismo Jumbo Live, para quem já te conhece, é mais do mesmo, mas muita gente não te conhece, para essa galera que está vindo te conhecer agora. Com certeza, cara. Pô, primeiramente, um imenso prazer participar. Paulão, você é um grande ídolo aí do Aquarismo para mim, há muitos anos. Se hoje eu cheguei com esse monstrão aqui atrás, foi graças àqueles vídeos desde os primórdios, lá do Mesa Redonda do Aquarismo Jumbo, quando você tinha a loja ainda, né? E agradecer demais, cara, a oportunidade de poder participar, sempre foi um sonho e hoje estou realizando de falar com você pessoalmente, assim, numa live tão importante, cara. Obrigado mesmo. Pô, valeu. E cara, olha só, bicho, esse teu tanque aí é bruto, eu fico admirando ele de longe, quero ver ele de perto. Proposta do TV Aquarismo Jumbo Live, é diferente? É focar no aquário, então agora eu vou pegar o meu Guaraná Jumbo daqui, ó. Ó lá, ó, tá na mão, hein? Já tem o seu Guaraná Jumbo aí, cara, já vou jogar pros brutos, já tenho a primeira pergunta pra te fazer, já tô virando aqui, ó, já vou virar pra eles aqui, só um minuto aqui, já vamos virar aqui pros caras aqui. Eu viro o meu também, Paulão? Vira o seu aí também, vamos lá, quero ver o tanque de monstro aí. Vamos lá. Deixa eu fazer um ângulo melhorzinho aqui. Boa. E aí tá o bruto, hein? Então, primeira coisa pra gente abrir, né, cara? Fala pra gente aí a medida desse teu aquário. Vamos lá, Paulão, ó, esse aquário meu hoje, ele tem 2,5 de comprimento, 70 por 60 de altura, com um Samp de 2,55,50. Então, ele tem 2,50 de comprimento? Isso, 2,5 de comprimento, 70 de largura, 60 de altura. Largura, 70? 70 de largura, isso aí. E a altura? 60. 60. Cara, então, assim, pra gente fazer uma, vou abrir um pouco aqui, pra gente fazer uma comparação pra galera ver o tamanho, como esse teu aquário é grande. O tanque bosta, ele tem 2 metros, 60 por 70 de altura. Então, só o meu aquário só é mais alto. A gente tem quantos litros no seu aquário? No total, Paulão, somando o Samp e o aquário, dá 1.600. Eita, nós, 1.600 litros? Quer ver se eu virar a câmera? Acho que não dá pra pegar melhor, né, porque tá cortado. Não, é mais que vai ficar sentado. Mas no total, cravado, 1.600, cara, somando todo o sistema aqui de baixo. Só o meu Samp tem 550. 550 de Samp? Nossa, é uma brutalidade. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante, muita gente tem curiosidade. O teu aquário tem nome? Tua montagem tem nome? Tu tem algum apelido? Ou é o teu aquário de umbo? Cara, o único peixe que tem apelido é essa fera aqui, ó. Que eu chamo de Cláudia Arraia. Ah, cara, você tem... Não, eu tô perguntando o seguinte, se o teu aquário, o aquário tem nome? Não, porque eu sou um doido que eu te chamo o meu aquário de tanque bosta. Cara, nunca pensei em colocar, viu? Nunca pensei, mas agora eu vou começar a colocar... Vou pensar em colocar um nome bom pra ele, mas nunca pensei. Ah, então, galera, deixa nos comentários aí... Pô, qual o nome legal, sugestão de nome pro tanque do nosso grande amigo Flávio Seabra aí. Eu acho que ele é o... Assinta as sugestões. É o tanque do aquarismo em casa, né? Cara, todo mundo já conhece o tanque do aquarismo em casa. E fala um pouquinho dessa fauna aí pra gente, chega mais perto aí dessa... Vamos lá, Paulo. Dessa galera, né? Apresenta a fauna pra gente aí. Cara, basicamente hoje minha fauna, que são os peixes que eu mais amo há anos e anos, são os Oscars, né, cara? Então, hoje eu conto aí com 11 Oscars. Cara, os bichos brutos. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é uma fêmea... Quantos centímetros aí? Eu acho que esses ós são grandes, hein? Cara, isso aqui é muito grande. Esse aqui, ele veio do Esdras, era do tanque dele de 4 metros. Esse peixe tem 35 centímetros, cara. Olha isso aqui, ó. É muito grande. Tem uma paia de 35 centímetros, ele não é só comprido. Ele é alto, ele é largo. Ele tem uma tala de... Quatro dedos, ó. É isso aí. É muito grande, cara. É uma anca de... Nossa. O bicho é bonito, viu? E essa aqui é uma fêmea. E eu tenho uma outra fêmea também, Red Tiger. Essa aqui tem 35 também. Cara, é muito grande esses peixes. Chegar mais pertinho... Você tem facilidade sexual, ósica, Flávio? Cara, vou ser muito sincero. Eu só consigo descobrir quando forma casal aqui em casa, né? Eu nunca tive... Assim... Pra tirar o peixe, verificar e tudo mais, eu nunca fiz. Mas eu sei que a maioria do que eu tenho aqui é fêmea. Quantos óscas você tem aí no total? No total são 11. 11 óscas? São 11. E vivem numa boa, viu, cara? Pode ver que eles estão bem tranquilos. Eu poderia dizer que eles são aí os protagonistas do seu aquário ou seria um erro? Ah, não. Com certeza, cara. Protagonistas, com certeza. Inclusive, esse aqui é o carinha que gerou a foto do Instagram e do YouTube. Do meu... Da minha longomarca, vamos dizer assim, né? Essa fera que é outro monstro, cara. Ele que te representa aí. Mas o Oscar é minha paixão. O Oscar é minha paixão. Pra ser muito sincero, quem me representa eu mostro daqui a pouquinho, que é o meu Oscar antigo que ficou doente, né? Que tá lá no sub. Muito legal mostrar isso pra galera, né? Então, além dos 11 Oscars, o que mais a gente tem nessa montagem? Vamos lá, Paulão. Tem três dates. Esse monstro aqui, que era do Marcel. Marcel do Polissauro. Velho conhecido, amigaço nosso aí. Esse bichão tem 32... Nossa, teve aquarismo junto lá no episódio 1, pô. Vou deixar aqui o card aqui pra galera clicar e assistir quem é o seu. Esse carinha tem 32 centímetros. É muito grande. É um baita de um date gigante. 32? Pra galera que não tem noção, é muito tempo pra um date noid ficar assim. 32, é muito grande. Vou pôr minha mão aqui pertinho pra ver se ele sai. É muito grande, cara. Bota o Guaraná Jumbo aí como medida pra gente ter uma noção perto dele. Pera aí. Tá com o Guaraná Jumbo na mão? Não, né? Vou pegar aqui, ó. Ah, só eu mesmo que consigo fazer com o Guaraná Jumbo na mão, assim, pra dar noção de medida, ó. E olha que essa canecinha aqui é grande, hein, bicho? Olha como é que a galera gosta de Guaraná Jumbo. Vem todo mundo. A canecinha é grandinho, ó lá. A canecinha é grande. Isso dá noção, né? Porque a gente precisa sempre ter uma referência, né? Pra poder entender. O Guaraná Jumbo é grande demais, cara. Mas é bem pra gente, né? Você tem esse e mais dois. Eu tenho... Eu vou tentar pegar uma... Uma redinha aqui pra mexer. Esse aqui, cara, tem 39... 39 centímetros esse date. Nossa, 40 centímetros de date noid, praticamente. É muita coisa. É muito grande, cara. Esse cara aqui veio do Fernando Alecrim, aqui de São Paulo, né? Ele tem uns dates fantásticos. Já veio grandão, já. Esse aqui é o mais recente. Eu tenho ele fazendo... E os teus dates estão comendo o quê? Cara, todos eles, sem exceção, só comem filé, manjuba e camarão. Não pega a ração. Filé, manjuba e camarão, né? Manjuba você dá ela inteira, né? Dua inteirinha. Não corta nada. Cabeça, rabo, vai tudo. Isso, aí com as vísceras, né? Para aquele complemento nutricional. Eu só tomo cuidado, Paulo, de comprar e tentar fornecer até uma semana. Eu não deixo muito mais tempo que isso, não, porque... Por questão das vitaminas e tudo mais, né? Grande dica, né? Logo assim que você compra, você tenta dar o mais fresco possível, né? Isso. Eu acabo congelando, mas eu tento fornecer em até uma semaninha. Tanto o camarão quanto a manjuba, né? O menorzinho, cara, o menorzinho tá perdido aqui, viu? Mas eu vou achar ele. Ah, tá aqui, ó. Tá escondido aqui atrás, ó. Tô vendo. Tá entocadinho aí. Esse tá com 15. Esse tá com 15. É do live desse pucunaré que entrou aqui no Tank Buster hoje, ó. Exatamente, cara. Tem 20. Mas é um peixe que, mesmo pequeno, se defende bem, bem valente, come pra caramba. Não tem frescura nenhuma. É, com o Tank Buster, ele fica bem. Além dos dois, Date Noite, o que mais a gente tem? Vamos lá. Eu tenho esse Uaru. Esse Uaru nasceu em casa. Eu tinha um casal. Eu fazia muitas crias de Uaru de paixão mesmo. Não vendia nada, né? E acabei ficando só com um de recordação. Mas ele tá pequenininho, tá vendo? Ele não tá muito grande. Mas é um peixinho que eu tenho um carinho muito grande por ele. Tem o Severum Head Spotted. Foi um dos primeiros que chegou nesse aquário, só que demora um pouco pra crescer. E o primeiro morador, cara, foi essa petena esplêndida aqui, ó. Tá enorme, né? Cara, esse bicho é bonito. Ele demora muito pra crescer, igual o da Tinoides. Mas é um peixe muito legal. Tem o olho azul lindo. É um peixe caro hoje que se vê em aquário. A gente vê pouquíssimas montagens com ele. E outra, cara. Muita gente pensa que é bravo. Não é nada. É um peixe bem tranquilo. Come muito bem. Come de tudo. Ração, filé. Tem um bote igual de date. A boca dele é igualzinho do date. Ele projeta a mandíbula pra fora lá e projeta tudo pra poder pegar. Abre uma boca imensa, cara. E aqui é a rainha, né? Que não pode faltar, né, Paulão? Aruana Prata. Linda, linda. Tem nome? Ó, não tem. Aceito sugestões também. Se você quiser batizar, tá aberto aí, cara. Ah, rapaz. Eu sou bom de dar nome, né? Eu gosto de dar nome. Aqui em casa, todo mundo chega. Chegou novo, já tem nome. O outro já chegou hoje, já tem nome. Paulinho já deu o nome bem de Sonic. Mas é legal dar nome pros bichinhos, cara. Cria uma identidade positiva, né? Essa Aruana... Quanto tempo você tá com essa Aruana? Ó, eu peguei... Vai fazer um ano. Eu peguei com 23 centímetros. Ela tá com 71 agora. Nossa, que desenvolvimento fantástico. Ela tá comendo ração, ela tá pegando filé. Como é que tá a alimentação dela? Olha, ela come camarão de boa. O negócio dela é manjuba. Come 4, 5 em cada alimentação. Mas o... Eu também forneço tilápia, mas eu ponho ração dentro, né? Mas é um peixe fantástico. Ah, o que você acha da alimentação viva pra Aruana? Cara, ó, vou ser sincero, Paulo. Eu tenho 10 anos de aquarismo. E eu nunca na minha vida dei alimento vivo, cara. Verdade? Nunca dei, cara. Eu não tenho coragem. E eu vou provar que eu não tenho coragem daqui a pouco. Isso é bacana, eu vi isso, hein? Da mesma maneira que eu acho legal, quem curte a alimentação viva, eu também acho muito legal quem tem empatia de não dar um animal vivo porque gosta de peixe como um todo. Então, eu respeito muito esse tipo de empatia. Exato. E assim, cara, eu não falo mal de quem faz isso, até porque vai muito do aquarista, né? É, não é dishoneste oferecer um alimento vivo pro peixe que precisa comer um alimento vivo. Mas se ele não precisa, né? Exatamente. Se eu consigo fornecer os mesmos nutrientes no filé, numa manjuba, numa sardinha, eu prefiro, eu fico mais confortável, né? Ela tá linda, ela tá linda, cara. Ela tá linda. Tem um Oscar, cara, que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui. Esse carinha aqui, eu peguei ele com... Desse tamanhozinho, ó. Coisa de 4 centímetros. R$25,00. Tava na loja como bronze. Olha a fera que virou, cara. Full face, né? Totalmente fechada, né? Coisa mais linda, cara. Igual esse daqui, ó. Não sei se dá pra pegar. Aqui, ó. Olha o padrão do bicho, cara. Lindo. Coisa mais linda, velho. Uma das coisas que eu faço é que eles abrem a cor e vai invadindo a cara. Esse aqui, ó. Invadiu a cara, tá vendo? Esse não invadiu, ó. Exato. Esse seu é todo full. É lindo, lindo, lindo. Peixe lindo. E ele tem um formato de corpo diferente também, né? Parece uma colher aqui, ó. Tá vendo? Ele lembra o peixe de folha, o formato dele. É muito show, cara. E eu tenho também o Bumblebee que tá escondido ali, ó. Ali no fundo. Explica pra quem não sabe o porquê que a gente chama aí de Bumblebee. Cara, Bumblebee, muita gente fala que é por causa do olho verde dele, por conta dos quadrões das pintinhas dele. Tem gente que fala que parece com abelha. E com a ausência daquelas escamas avermelhadas, acobreadas, né? Ele é praticamente ali só duas cores, né? Exatamente. E você sabia, Paulo? Esse Bumblebee, cara, ele é da bacia do Pantanal. Ele não é da bacia amazônica, né? Que é o famoso cracipines, né? É, o cracipines, né? É, mas é um peixe fantástico também. É um dos, na minha opinião, um dos mais bonitos que tem. Tem esse aqui que eu comprei com um superhead, cara. E realmente ele é bem vermelho, ó. Que é um véu. Realmente ele é vermelho. E ele é meio véu, né? Ele não é aquele véu completo, ele é o semi-véu, vamos dizer assim, né? Entendi. Agora eu vou até virar. Vou até botar a face aqui de novo. Agora fala dessa redonda aí da Cláudia Arraia pra gente. Vou botar a face aqui. Pra falar dela, eu queria ver delas, né? Fala delas aí pra mim. Eu tenho duas. Essa daqui chegou seis meses antes que essa. E vou contar uma história curiosa. Eu não queria ter Arraia de novo. E aí surgiu a oportunidade de... Eu tinha um aquário jumbo anterior. O cara falou, poxa, eu posso te fornecer uma Arraia e tal. Depois eu posso te dar outra. Aí eu falei, ah, vambora, né? E aí peguei essa fera aqui, cara. Não consigo viver mais sem, né? As Arraias são fantásticas, né, cara? Fechei. Queria ouvir isso, rapaz. A galera não sabe. A gente combinou, não. Não combinou. O que você falou aí? Não consigo viver sem, né? Não vivo mais, cara. São peixes que dão vida pro aquário. Movimentam o aquário. Se eu tirar do aquário, minha mulher me mata, cara. Que é o xodózão aqui. E não tem como, né, cara? Não tem como você mamar um animal desse. Olha o padrão, a beleza. Eu já tive diversas Arraias, Paulo. E assim, de experiência, posso dizer que a Leopold, são as que mais se adaptaram fácil e as que mais começaram a comer rápido. No mesmo dia que entraram, comeram, cara. Já entraram comendo, né? Não é à toa, né, que ela é de salva. Essas que eu tô mostrando aqui, pra quem não conhece, que são as streaks, já são ao inverso, né? Elas têm uma muita dificuldade de adaptar, mas também depois que adaptam é pra vida toda. Mas a Leopold, ela entrou no aquário, já entra comendo, já entra bem, o animal se desenvolve bem. E com esse tamanho de tanque que você tem aí, cara, eu tô vendo ali atrás dela, eu tô vendo um tanque ali. Essa metralhadora aqui, cara, isso aqui é uma megalodora, um granoscopos, tem 47 centímetros. A largura eu não sei nem te dizer, cara. Mas é da... parece uma garrafa de Coca-Cola. Que isso, tá lindo, hein? E qual o comportamento dela aí? É o peixe mais pacífico que eu já tive na vida. É um peixe completamente tranquilo, vive intocada. Eu tive que tirar... Eu tenho um tronco aqui, né? Eu tirei, porque senão vocês não iam conseguir ver, porque ela ficou escondida. E o hábito dela é noturno, né? Mas é o peixe mais pacífico que eu tive até hoje na minha vida. E ela é todinha de espinho, né? Se ela quiser machucar alguém, ela regaça. Eu tô com uma prima dela aqui, tentando mostrar, mas não consigo, porque eu tô com a pterodora granulosa aqui, ali atrás, também fica quietinha ali. Tá com seus quarenta e poucos centímetros também. Pacífico, tranquilo. Daqui a pouco vai ficar igual o Aladim, aquele monstro gigante. O Aladim acho que é 72, né? Além dela, o que mais você tem ali? Você tem algum cascudo? Cara, cascudo eu não tenho nenhum. Eu tenho vontade de ter. Eu não tive ainda por conta das arraias, né? Porque eu não conheço muito de cascudo e eu tenho medo de colocar algum que possa machucá-los. Enfim. Entendi. Mas eu acho um peixe maravilhoso. Sou fã de paná, que acho lindo demais. E conta pra galera que tá assistindo TV Aquarismo Jumbo, que assim como eu, qual o segredo pra manter esse aquário com esse clima limpo, lindo? Você não vê uma alga nesse aquário. Olha, cara, o segredo aqui é filtragem potente, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Mostra um pouco pra gente a filtragem, pra gente poder ver, é nesse assunto que eu tô querendo entrar. Como é que funciona teu sample e teu sistema de filtragem? O meu sistema... Aliás, Paulo, rapidinho, só pra mostrar aqui, ó, que eu te falei dos lambaris, né? Que eu não tenho coragem de dar. Tá vendo eles aqui? Sim. O meu Oscar, que é o mais antigo que eu tenho, vai fazer 11 anos, que é esse cara aqui, ó, que ficou doente. Olha que foda isso, cara. Tava com o Luiz Guaraná, mas tá melhorando, já não tá boiando mais, já tá se alimentando bem melhor. O meu amigo falou, cara, leva os lambaris pra ele comer. Eu não tive coragem e coloquei aqui. Tão engordando, cara. Tão ficando felizes aqui, ó. Mas eu não tenho coragem. Mas ele tá comendo... Como é que você tá fazendo pra alimentar ele, já que ele não tá comendo os lambaris? Conta pra gente. Cara, até postei no Instagram, né? Eu amoleço a ração, faço uma papinha e coloco a seringa direto na boca dele. Vejo se ele não gospe. E, cara, ele tá começando até a engordar um pouquinho já. Mas todo dia eu faço papinha e dou na boca dele, cara. Quantos anos tem esse Oscar? Comigo, ele fez 10, né? Mas ele deve ter mais, cara. Deve ter uns 11 anos. Pra mais. Pô, faço a decisão de botar a cara aqui agora pra te dar parabéns, cara. Pelo que você tá fazendo por esse peixe. Cuidado. Isso é um exemplo, bicho. É isso que a gente espera de quem tem jumbo, cara. É esse tipo de relacionamento que é diferente pra quem cria jumbo. Cara, parabéns. Isso aqui eu tinha que botar a cara aqui. Mas vamos botar pros bichos aqui. Eu falei que, cara, eu faria o que fosse possível pra salvar. Tanto é que ele ficou 18 dias internado na Exotic Pets aos cuidados do Guaraná. Muito bem cuidado, inclusive. Voltou super bem. Só que ele é um peixe antigo. Já tem sua idade, né, cara? E parou de comer. Mas agora ele tá voltando aos pouquinhos à vida normal. Graças a Deus, cara. Bichão é guerreiro, viu? E eu tenho aqui uma Fireyell também, ó. Tá vendo, Paulinho? Ela tá escondida aí. Só come minhoca, né? Só come minhoca e os lambarezinhos aqui, cara. Tá indo comer na mão? Come. Come na mão. Você coloca a pinça, ela vai e pega na mão. Cara, muita gente não sabe o quanto interativo é uma Fireyell, né? O quanto ela interage com o dono. Não, é demais. Eu já tive de quase um metro, cara. Pena que eu perdi. Não sei até hoje o motivo. Mas é um peixe muito legal e cresce rápido, viu? Ela vai encorpar de verdade quando ela começar a comer camarão, né? Você usa cerâmica só ou usa mais alguma coisa no teu sistema de filtragem? Então, Paulão, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho a decantação, né? Aham. A filtragem mecânica, a biológica é o seguinte. Você usa o perlon? Eu uso aqui perlon e aqui eu uso espuma. Por quê? Eu sou meio eu sou meio cagão pra falar português, claro, né? Eu tenho medo do perlon entupir e o santo por algum motivo transbordar e tal. Então eu deixo sempre uma espuminha que dá mais vazão. Mas eu troco antes, né? É só no caso de uma viagem, coisa do tipo, né? Mas basicamente é só essa aqui a mecânica, né? E aqui, nesse total aqui de baixo, eu tenho 220 litros de mídia biológica. Eita, eita, eita. Muita coisa, né? Isso aqui, cara, tem mídia de anos atrás, tem mídia nova. Eu tenho de tudo aqui. Eu tenho a minha base aí, está, né? Você tem dado upgrades aí constantes na filtragem, né? Pelo que eu estou vendo. É, eu sempre incluo, cara. Então eu tenho, assim, 50% desse total é Ista. Eu tenho o Siporax Pond, eu tenho o Siporax normal, né? Eu tenho esses cubos da Maxi que eu recebi por último, então eu coloquei para fechar. Mas está vendo? Eu tenho o Pond, eu tenho o Ista, tem tudo aqui, cara. Para você ter ideia, Paulo, eu tenho o Aqua Amazon nesse aquário. Tem mídia para caramba ali, cara. O seu Sump é tampado todo ele? Todinho tampado, Paulo, fechado 100%. Pô, legal. Fechado 100%. Porque o meu aquário é fora, né? O termostato está aí dentro. Não entendi. O termostato está aí dentro dele. Então, o termostato, como o meu aquário é externo, ele está aqui, Paulo, tem um E-Ride de 300 watts. Dá conta? Dá conta, cara. Eu só coloquei esse aqui porque como fez muito frio, eu botei mais um de 100 para dar um upgradezinho, né? Sim. Mas aquele ali sozinho dá conta aqui, cara, tranquilo. Ó, eu tenho 26.3, ó. Ó, ótima a temperatura. E é um aquário externo, né? Então, tem noção de quantos graus está fazendo aí agora? Hoje, graças a Deus, está quente. Mas ontem, anteontem, estava fazendo 9 graus de madrugada. E mesmo assim, esse aquário cai para 24, não passa disso. É só a bomba de recalque de quantos mil litros? Ó, eu trabalho hoje aqui, cara, com uma cuba usorca, tem 8 mil litros hora, toca esse aquário tranquilo. Aqui é a subida, né? E ali é a saída da água. Lembrando que é 1.600 litros girando aí, né? 1.600 girando, cara. Um termostato e uma bomba dessa, 100%. E aqui, Paulo, deixa eu só te falar. Eu tenho essa caixa, né? Essa caixa aqui, na verdade, ela ficava sempre inativa. Por quê? Está vendo que ela tem uma descida ali, ó? Sim. Eu deixava ela fechada, funcionando assim, normal. Por exemplo, o peixe se machucou, eu precisei separar, e usar remédio, o que eu faço? Eu fecho aquele registro, trato ele aqui a parte da água. Eu não misturo. não preciso aclimatar o peixe, já está dentro de casa, né? Mas aí, uma curiosidade que eu só, para eu poder entender essa caixa. E quando você trata o peixe aí, você tem algum filtro aí ou você vai utilizar o sistema de filtragem? Ou é só para separar o peixe? O que eu faço? Quando eu preciso usar remédio, aí eu coloco um filtrinho interno, para segurar partículas, deixo o termostato ali e o compressor. Está vendo que está até desligado, né? Estou vendo. Eu já deixo pronto, só põe o filtro. Fecho o registro, a água para de passar por aqui, na interligação, e trato o peixinho aqui a parte. Quando eu não preciso disso, eu uso ele de engorda, né? Então, fica um sistema que eu ganho aqui 100 litros, praticamente, só nessa caixa. Na sua casa, esse aquário está localizado aonde? Ele fica no quintal, cara. Ele fica na sua área externa da sua casa. Olha, eu tenho até um todo aqui em cima, está vendo? Aham. Que é justamente para não vir claridade, não vir... Você mora em casa, né? Mora em casa. Para manter um tanque desse, só se for em casa mesmo, cara. Verdade. Verdade. É um tanque dos sonhos, é um tanque lindo. A gente esqueceu de mostrar algum peixe da fauna. Tem um filtrinho V ali também que eu deixo. Opa! Espera aí, você não tinha mostrado. Mostra de novo, fixa aí. A única parte suja desse aquário é esse pedaço aqui que eu não consigo limpar, tá vendo? Meu dedo nem passa aqui. Ok, fiquei até com vergonha de mostrar a minha bota ali. As pessoas, ah, você pintou a sua bota de preto? Não, filho, aquela é alga, que tem oito anos, aquelas algas lá são de estimação. Mas não faz mal nenhum, né, cara? Esse filtro não vem, o que eu faço? Como ele fica externo nesse aquário, bate muito o sol, ele ajuda bastante. Peguei lá no Esdras, ele me passou esse filtro aqui, eu só não lembro agora, cara, quantos watts que ele tem, mas eu acho que é coisa de 13 watts, coisa do tipo. E, ó, diminuiu muito o meu número de algas aqui, viu? Ele tem uma espuminha ou ele é só água? Por dentro, cara, parece um filtro de espuma, né, mas ele é uma luz bem grande por dentro, que é a luz UV, mas não tem espuma nenhuma. Não tem espuma nenhuma, é só o filtro UV? Só o filtro UV interno mesmo. Qual a sua opinião? Ele ajuda muito na cristalinização da sua água, principalmente sabendo que o seu aquário é externo? Cara, pra ser bem sincero, o que acontece? Eu tinha muita alga aqui, ó, tá vendo? Nessa parte de baixo. Ficava tudo verde aqui embaixo. Aqui em cima nem tanto, mas aqui muito. E parou, cara. Parou depois de um mês que eu coloquei, parou de ficar aquela alga no fundo. Tá vendo? Então você recomenda que pra quem tá tendo um acesso de algas aí, seja... É legal pegar um filtro UV pessoalmente com uma área externa, assim, que nem o seu. Ah, eu recomendo sim, cara. E pra quem tem, por exemplo, aquário dentro de casa que bata muita claridade perto de janela, tal, também recomendo, cara. Eu tinha antes e funcionava. Fica bem bacana e é um upgrade, né? Ajuda bastante. Cara, abre aí de novo, aí chega um pouquinho pra trás, dá uma panorâmica de novo aí nesse tanque maravilhoso. E a iluminação, cara? A gente ia esquecer de falar da iluminação desse aquário pra finalizar o TV Aquarismo Jumbo Live. Cara, esse aquário aqui, quem fez foi o Leandro Correia, né? Um amigaço meu e é tudo artesanal, inclusive a luminária. Isso aqui é feito na mão, cara. Tudo de vidro, tá vendo? Não sei se vai dar pra focalizar. Ela é de vidro? Todinha de vidro, Tanto a base, tá vendo? Toda a base presa lá atrás, tudo feito à mão, cara. Isso aqui não é nada comprado. É tudo artesanal mesmo. Todinha de vidro, são três LEDs, branco, rosa e azul e eu controlo por aqui, tá vendo? Então eu consigo deixar o aquário em 100% de claridade, já mudou, tá vendo? Tô vendo. Consigo deixar em 50, 25, consigo também alterar, deixar ele mais vermelho. É tudo na mão, tudo artesanal mesmo. Dá uma dica, dá uma dica pra galera aí, pro vídeo, o que fica melhor é quando tá mais iluminado ou menos iluminado? Menos iluminado, cara. Legal. Pra mim fica melhor menos, não sei se é pela coloração dos meus peixes, se eles são mais vermelhos. Por exemplo, se eu colocar aqui 100%, alguns se destacam, outros somem, que nem esse aqui sumiu, tá vendo? Se eu vier 25, deixa eu mudar aqui, o bicho já fica mais vermelhão. Já pula, né? Olha lá, mas alguns se destacam, por exemplo, a TTN fica mais bonita, no mais claro, as arraias. E eu tenho iluminação também no Samp aqui, Carol. Os LEDs ali, tá vendo? Tô vendo. E futuramente, agora, Paulão, as portas, eu vou fazer tudo de vidro preto, metal glass, com aquele toque, né? Pra abrir. E a luminária, o Leandro vai trocar. Eu vou fazer uma de alumínio com controle pelo celular, de Wi-Fi. Oh, maravilha. Cara, Flamão, vou botar a cara aqui de novo. Vamos lá. Deixa eu virar aqui também. Pra galera lembrar quem sou o herói, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu virar a caraça aí também, que eu quero que você, pra gente poder... Então, cara, Flávio, primeira coisa, obrigado por você aceitar o convite, participar do TV Aquarismo Jumbo Live, que, assim, é sem roteiro, a gente vai perguntando e vai trocando ideia, foi aquilo que eu falo. Só quem já participou de TV Aquarismo Jumbo comigo sabe que o que eu tô falando é o que eu faço. Então, você é um que pode ter que ser mulher que não combina, não fala nada, vai fazer. A gente se falou hoje, não faltou mais minutos pra começar. É porque assim que fica legal, porque a graça é essa, não, pô, pra que a gente vai tomar o nosso Guaraná Jumbo. Então, galera, pô, obrigado, deixa aqui o teu like aqui e, a partir de agora, eu tô abrindo os comentários pra quem está na live pra fazer perguntas sobre a montagem do flash. eu tô abrindo os comentários, eu tô de casal,